A CIDADE NO BRASIL A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé Bola perdida pra ele não tem, pode acreditar O zagueiro vem em cima e lhe faz a bola rolar Chuta a bola no gol pra ver o goleiro se esticar Ele joga com vontade e respeita a camisa porque ela é Da seleção brasileira e eu sou um brasileiro de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé Bola perdida pra ele não tem, pode acreditar O zagueiro vem em cima e lhe faz a bola rolar Chuta a bola no gol pra ver o goleiro se esticar Ele joga com vontade e respeita a camisa porque ela é Da seleção brasileira e eu sou um brasileiro de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé A bola não pegou A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem travante de fé A bola não pegou, você sabe de quem é? É de Luiz Sabiano, um sem fins